Bom dia, Walter Brata! Bom dia! Ele tá me zoando desde cedo, cara! Olha aqui, Carlinhos, aqui, ó, 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 aqui... Aí eu vou chegar aqui pra ver a tela agora, a gente vai ficar... Olá, pessoal! Pra você de casa, muito bom dia! Isso é bullying! Tão dizendo que eu virei a perna de pau aqui da TNP. Não, não, brincadeira! Você que acompanha o programa da comunidade, agora são 10 horas e 57 minutinhos. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, nessa terça-feira abençoada. Obrigado por permitir que a gente entre aí na sua casa, na zona sul, na zona norte, na zona leste, na zona centro-oeste, todas as zonas de Manaus que acompanham o programa da comunidade. E você também, ó! Você do interior, que o tempo está com a gente aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ó, fica à vontade, pessoal. Fica à vontade, fica à vontade. Manda pra gente a sua mensagem pra hoje, né, Priscila? Exatamente! Você que está ligado aí na Compensa, no Jorge Teixeira, o que mais? São José, Coroado... O Água Verde, que é o meu bairro, lá na zona sul. O Água Verde, Alvorada. Manda pra gente a sua foto, manda o seu vídeo e, claro, a sua denúncia também, porque esse é o papel da comunidade. Exatamente. Levar a denúncia, a informação e, claro, participar junto com você aí nessa interatividade que só o nosso programa tem aqui na TV Entenda. Pois é, e ó, o nosso telefone está aí no vídeo aí pra você ligar pro nosso WhatsApp, é o 991537959. Vou repetir pra você de casa, viu, gente? Com muita paciência. Repita! Ó, nossa, o sonoplasta, cara, é o Ricardinho. 991537959 é o número do nosso WhatsApp que está recebendo aí as suas denúncias, a foto da família, do aniversariante. Gente, você é aniversário hoje, Priscila? Hoje? Tem alguém que não tem aniversário pra gente mandar um beijão? Não, não que eu saiba. Então, pra toda a Manaus que está completando o ano hoje, quer convidar essa dupla aqui pra ir aí comer aí na sua casa, um bolinho. Só não pode me chamar de perna de pau, né, Volta e Frota? Não, de perna de pau não, por favor, hein? Não tenta. Ninguém chama de perna de pau. Eu tava falando aqui pra ele que existem, né, mulheres anãs, esmorfes e tem as gigantes. Posso dizer que eu sou esmorf, eu tô aí entre as baixinhas, entre as mais altas. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamar a Priscila Gama de perna de pau, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui porque isso não significa que é perna de pau. Com o problema da gente usar um salto maior, não é um problema nenhum. Ó, gente, deixa eu baixar aqui, deixa eu ver. Olha só o túnel na minha mão aqui, ó. Olha isso. Caramba, é um palmo. É preciso, Volta e Frota. Ainda assim eu não consegui ficar, olha aí, ó, na altura. Mas tudo isso vai ficar à altura de você que tá em casa, viu? Você que tá em casa, assistindo o programa de hoje da comunidade, pra ficar à sua altura. E olha, aproveitando, Volta aí, que a gente tá nessa energia toda, eu quero mandar um beijo... Manda aí. Pro Luan Momé, o nosso maquiador aqui da TV em Tempo. Ele tá ausente no momento, precisou fazer aí uma cirurgia de última hora, mas já deu tudo certo, viu, Luan? Força e não demora porque a mulherada aqui da TV em Tempo até o Volta tá te aguardando. É que ele, ó, é que o Luan aqui, ó. É muito chique, né, menino? A pessoa arrasa. É. Olha o cabelinho bem aguentado, né? Eu digo até, sabe o que, Volta e Frota? Que eu entro na sala de cirurgia. Eu chego na TV em Tempo, as pessoas dão um bom dia pra Priscila. Quando eu saio, é outra pessoa, assim, sabe, é uma coisa genial mesmo. Saiu de dentro ali do camarim e sai transformada, né? É, claro. Isso tudo é culpa do Luan, que deixa a mulherada aqui da TV em Tempo, do jornalismo, ó, bonita, tudo isso. Ó, o Rudi Wallen tá mandando alô também pro Luan, porque ele recupere rápido. Vamos lá, pessoal, são 11 horas e... Oi, tá aí o Rudi Wallen. O filho da Dona Maria, Laura, que tá aí na fila da Panaí, trabalhando. Um beijo, Dona Maria, Laura, todos aí da Feira da Panaí. Feira da Panaí e Feira da Betânia também. Todos lá estão sintonizados, estão assistindo aqui o programa da comunidade dessa terça-feira, viu, Priscila? Terça-feira abençoada, graças a Deus. Hoje é dia de novena e a gente vai hoje, sabe o quê? Destacar as notícias aqui do programa da comunidade. 11 e 1. Vamos lá, vamos lá, olha só, vamos, segue em frente aí, olha só. Ó, ex-presidente de diário é preso, acusado de estuprar uma criança de 10 anos no bairro do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Quem impediu a fuga desse criminoso foram os vizinhos. E o suspeito já havia sido preso por estupro, por estuprar uma outra criança. A gente vai trazer os detalhes aqui no programa, viu, Priscila? Tem também um cabo da polícia militar que levou um tiro em uma tentativa de assalto no São José, na zona leste aqui de Manaus. Você vai ver os detalhes dessa ação aqui no programa da comunidade. Pois é, a gente vai ver os vídeos desse crime no momento em que o suspeito atira nesse policial, né, e o acerta. A gente vai ver esse absurdo, mais esse crime aqui na cidade de Manaus. A gente vai destacar também que acidente de trânsito, três pessoas ficam feridas entre colisão em um caminhão baú. Tem as imagens aí da pessoa caída ali no meio da rua, né, um caminhão baú, um ônibus e um carro de passeio. Esse acidente aconteceu na zona norte da capital em plena semana nacional de trânsito. Olha só como os números de acidentes de trânsito aumentam, né, apesar das estatísticas dizer que está com números baixos, mas a gente vê aí a quantidade de acidentes de trânsito aqui em Manaus e no interior também. Esse outro acidente aconteceu com o motoqueiro pela última manhã, Priscila. É, tiveram esses casos ontem, né, ontem à tarde, e hoje também teve acidente registrado aqui na capital. Ontem, na zona leste, o motoqueiro foi atropelado por um ônibus articulado. Esse acidente foi registrado hoje, ele foi atropelado aí depois de uma colisão com um carro na Alameda Cosme Ferreira. Os detalhes deste caso nós vamos trazer aqui no programa da comunidade, Walter. Pois é, e o trânsito daquele local ficou complicado, né, muitos curiosos querendo ver esse acidente. É um horário de pico, logo pela manhã as pessoas saindo para o trabalho, né, as pessoas que vão, as crianças que vão para a escola, os pais que vão levar os alunos, né, Ali, a gente vê ali o tumulto, né, os fiscais de trânsito ali tentando, os agentes de trânsito tentando fazer circular os veículos ali, para que não fiquem engarrafados. E está aí esse acidente envolvendo um ônibus articulado, aqui ele está parado, e essa moto aí, o motociclista se machucou e foi levado ao hospital, a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. O motociclista morreu, morreu nesse acidente aí, infelizmente, né, mais uma vítima de trânsito envolvendo um motociclista. A gente vai destacar também, a gente vai falar também de denúncia da comunidade, né, a falta de energia que está prejudicando os moradores lá da comunidade de São João, na BR-174. É, esse problema já passa dos cinco meses que essas pessoas sofrem com falta de energia. Essa senhora, Priscila, essa senhora eu conheci, ela cuida do marido que tem uma doença muito grave, e ela precisa gastar a aposentadoria, que é um salário mínimo, 30% da sua aposentadoria ela gasta com vela. É, e o resultado disso não é só prejudica, o resultado não só prejudica a população, Walter Frota, como também o comércio. Eu acredito que nessa comunidade existem comércios, lojas, mercadinhos, que precisam usar frigobar, geladeira, para manter aí os alimentos, e aí nessa história toda, sem energia, mais de cinco meses, será que o comércio também não está sofrendo? Não está tendo os impactos aí negativos? Não só os moradores, tem também que olhar esse lado aí. Essa é a denúncia da comunidade que daqui a pouco nós vamos colocar no ar aqui no programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos, você que está ligado aí no programa da comunidade, esses são os destaques. Uma hora de informação, notícia, denúncia. Então liga pra gente, interagem, são dois telefones, 3307-3951, 3307-3952, e tem também o WhatsApp. Manda pra gente a sua informação, a sua foto, o seu vídeo, que a gente mostra aqui no programa da comunidade. Vamos ao intervalo. Esse é o programa da comunidade que já está no ar nesse dia 20 de setembro. Acompanhe daqui a pouco, após o intervalo, tem muito mais. Fique aí. E aí